Mesmo mantendo presos políticos como o ex-presidente Janine Chaves e o ex-governador da província de Santa Cruz, Fernando Camacho, e ainda ter elogiado o Grupo Ramaz, o Senado brasileiro aprovou a entrada da Bolívia no Mercosul. A adesão fere a clausa democrática que deveria impedir a Bolívia de se tornar membro efetivo do bloco econômico sul-americano. O presidente Lula promulgou a decisão do Senado Federal e permitiu que a Bolívia faça parte do bloco de cinco membros, junto à Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela está suspensa do bloco desde 2016 por não cumprir convenções do protocolo de assunção no que tange a questões de direitos humanos. Mas pelo rumo que toma a América do Sul, em breve isso não será problema para a volta da Venezuela ao Mercosul. Esse é o canal Geopolítica e Poder. Para quem não me conhece, me chamo Golbeirinho Neto.